Fala galera, aqui é o Leonardo Aqui é o Rafael Matos Esse aqui é um pilotaço Da equipe skiing, racing E hoje a gente vai ter uma experiência do caralho A gente vai, meu Ficar a bordo Do carro dele E vamos ver se eu aguento algumas voltinhas O que você acha? Eu acho que você vai aguentar, só vai sofrer um pouquinho com o calor Vamos ver se pelo menos eu consigo perder algum peso aqui, viu? Um abraço Valeu galera ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau.